o que é o brg2g2 br o br vem de existe saúde turtle jpnz brasil 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 aqui acabou viu aqui acabou AG2 vem de jacks não tem clutch bisquela Hunter Monecínico, nico, 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 nico Uuuuh Uuuuh Cara, aqui, hein Boa Quatro mais o pistol Pra sonhar Cinquinho, Gal Cinquinho, será? Mapa aqui acabou já Mas o inferno vai ser nosso É, então, esse mapa aqui eu já senti que acabou também, hein, velho Opa Opa Ó, isso é um desrespeito, né Os caras ficam vindo um por vez, né Não se juntar, não ter medo dos Irold, ó Não tenha medo, isso, se esconde Ó lá, já tomou HS Pra ficar ligeiro, ó Pra ficar ligeiro, ó Vem, Bisquelinha, ó E valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Cara, o time é MIBR, concorda? O time é MIBR. A gente conhece o MIBR. Esse time aqui é o MIBR, pô. E quando? Da onde surgiu, Liminha, o que mais tem aí na sua casa? E não tô falando de Kill na Ranked Pro, eu tô falando que é trem, pô. Vamos visualizar essa anciente? Isso aí é a trem. E o MIBR só picava trem. Tomava espanco? Tomava, mas depois não é grandão. Ó, tá 4x0, mas é 4x0 de CT. Pique trem. Eu acho que pique trem é um pique que você diz muito sobre você, sabe? Esse anciente é o novo normal. Isso aqui é a nova trem. E a trem, às vezes, tá 9x0 pro outro time. E você fala, calma, tem jogo. Eu acho, mas aquele 1x3 dele foi legal. Vamos ver se o BRN Zan não traz. Ele vai ter espaço, ó. Ai, ai. Ai, eu bisquei. Esse cantinho aí tá... Tem jogador ali espalhado, inclusive um... Opa, pego. Opa, opa. Opa. Rápido demais, mano. Esse rápido demais. O Bombe A é nosso. O Nico tá chegando pela base. Tem o Hunter. É o Nico e o Hunter, a dupla. Beleza. Ó, se for é desrespeito. Esse dois... Mas dá pro Nico sonhar? Dá pro Nico sonhar? Sonha comigo, Nico. Sonha com nós. Sonha com nós. Ó lá, ó lá. Você acha que ele estaria indo se fosse a nave do outro lado? Se fosse a Vitality? Ó, ó. Vai, Nico. Isso é bom. Sonha. Ele foi, Tigre. Nossa, ele foi. Não para, não para de sonhar. Continua sonhando. Não, 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 não. Sonha mais. Beleza. Beleza. R. E, Nissan. O IBR começou a ir pra frente quando parou de chamar de abóbora ali, é porra. Tá. 7x1 pra G2. Nossa. Beleza, é melhor o Exit matar o BR Nissan do que os caras matarem o BR Nissan. Pelo menos não deu a moral, né, de matar o Gold. Aí a briga... Ó, o Jota quer o duelo. O Jota quer o duelo, mas... Opa, opa, opa. Tá na mão do Monessi. Tá na mão do Monessi. 3x3, C4 plantada. Ah, é nosso. Opa, beleza. Eles vão, eles vão. Cara, o negócio que a gente tem que já aprender. 2x3, 3x3. Os caras não respeitam nós. Eles vão em 2x3, 3x5. Ó lá. Já cai o Turtle. É. Zayud, Jota contra Monessi. Niko, que dupla forte do outro lado. Mas se pá, a gente sonha. Tá defusando direto. Tá defusando direto. Meu amigo. Meu amigo. Opa. Opa. Sabe o que eu acho que tem análise que é o seguinte... Uma própria Dust2 cabia muito mais com o PIC. Ó, a análise que eu acho que dá pra fazer é o seguinte. Calma. Calma. Senti. Vamos fazer três. Nós vamos fazer três. Eu trago três. Hum, na boca a boca. Você traz três o que? No mapa inteiro? Três saldes de terra. Ou já nesse primeiro tempo? Três? Três saldes de terra. Beleza. Esquela só marotando Turtle, dá nele turtle Não estou te sentindo legal hoje turtle Beleza Jota Beleza, o turtle pelo menos não tomou Aquela HE, o hunter Hum, aí o jotinha tinha ganhado espaço No bombear, precisava matar O hunter, não matou, é dois contra Três Estamos girando aí pro bombe B do Nico Que tá ali ó, no escurinho O turtle vai ter que de alguma forma Ou ele ou o Exit Duelar e matar, matar o Nico O Nico tá só esperando Ele já tomou uma vez do BR Nizan nessa posição Mas agora ele dá no turtle Vem pra cima do Exit Ele recua adulto Vai jogar com o time C4, não tá sendo plantado Bisquela chega por trás Hum, viu só a cabecinha Já avisou O hunter já sabe o que que tá aí Ó, e aí é 12x1 Fique Opa Opa Ó Ai 3x3 Que? É o Mini Simple Ele é o Mini Simple Ele é o Mini Simple Eu falei pra... Aí é Juliano Ou aí é Banana Aí é Henrique Henrique? A direita é Juliana Henrique e Juliano É Isso aí é dupla São de planeja, não é? Beleza, BR Calma Beleza Que isso, BR Nizan? Calma Vamos ajudar o... Isso 3x1, mas é o Nico 3x1, mas é o Nico Ele tá sem a C4 14x2 Dá pra começar a sonhar, rapaziada Não vamos jogar 3x1 com ele, não Não vamos jogar 3x1 com ele, não Ganhamos Ganhamos Que beleza Aqui acabou Olha aí Que beleza Que beleza Beleza Calma 5 balas É o suficiente pra levar esse pino do Hunter Ai Faltou uma Faltou uma Opa Nossa, ele varou Ai Ajuda ele Ajuda ele 2x2 Hunter com 6 de HP Bomba plantada 2x2 do jogo aqui pra nós Não pode perder esse daí, não O Hunter se reposicionou O Zayud tá Ó Ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vai tomar de lado Tomou de lado Clica na bomba Clica na bomba Porra Aí Beleza Beleza Tá ótimo Beleza Beleza Boa Boa 14x5 Vambora E agora só vai chegando a confirmação aqui pra gente Velho Nossa Nossa O Nico tá lurkeando ainda Ó Chegou Agora Agora ele azaralhou Nossa senhora Valeu 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 Primeiro Marta Vamos embora Vambora Vambora Que de 16 anos E ele que tá com a P250 Não existe Gault Sem P250 No pistol de TR Isso daí é um fato Exit Vai queimando Cai aí O Exit O bombear Começa a ficar perigoso Cai o Lude Também É 4x1 Aqui é 4x1 mesmo 4x1 mesmo Ah é deles C4 Com entrada Pô que pistolzinho legal Que o G2 fez Pô que pistolzinho top Estão gastando tática Contra nós Né Falar que é horroroso É fácil Quero ver Mas não Vê que Pô caramba Que pistolzinho Legal Golotov na areia Né Pô Que ainda foram Piscar nós De carro Olha Eles vêm Mais uma vez BRNZAN Cobrindo lá O bombe B E 4 No bombe A Ali é Briga de Gault Contra Gault BRNZAN e Niko Eles se entendem lá E o Niko Não Não existe Ué Cadê Vamos Não Aí Aí é o que o Liminha Falou Né Nós tem o resultado Da prova Nós tem as perguntas Nós tem o gabarito Mas e aí Liminha Esquecemos Chegando a hora A gente esqueceu Todo respeito aí Porra Vamos lá Pô Desse jeito Assim Beleza C4 Vamos Calma Calma Pô Tem jogo Aqui Rapaziada Tem jogo Velho Tem jogo 4G2 0MBR É só o primeiro tempo Desse segundo mapa O Nesia Ainda não morreu Né O Woody Ele confiou O Woody Ele confiou Ali que tá Tá tudo certo A perfeitinha Vai colar Ele tá ali Cercando os pixels Fez a perfeitinha Já virou Mato primeiro Beleza Tem o Turtle Tem o Turtle Escondido Eles desconfiaram Que tem mais um O Exit Já fechou A par Ah Exit Aí mas você Pô Exit Mas porra Exit É um 2x2 Você tá jogando Contra G2 Tem tempo pra ir pra Eles sabem Que o Turtle Tá aí Tá ligado Eles sabem Ele vai plantar Dentro da Snow Bom Tem dois lugares Pra ele duelar Ó Ali ele sabe Que é Ah Ah Caciu Woody Era só o Woody No Bombe B A gente O Mi BR Veio né Com essa Com essa Esse estilo né É um B Um B 4A E torcer aí É uma bosta né Que o Mi BR faz Olha o BR Nizan Que isso Que importante Velho Ó A C4 Ainda não passou É a dupla familiar Ó Niko e Hunter Ele falou Eu não planto Eu não planto Ó lá 4 contra 2 Niko na tripla O Hunter Tá abrindo O Hunter Que isso O Hunter Que cagada Tomou 99 1 de life Velho Ó O Hunter O Hunter Tá tentando Ó Nossa Ele vai doar lá Vai Nossa Já cai Vira 2x2 O Hunter consegue Mais uma kill Com 1 de life Vai reposicionando E meu amigo É 6 a 0 Velho Vamos sustentar Vamos sustentar Pega essa kill No Jota No Jota No Nico Meu Deus Beleza Jota Beleza 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 Já foi o suficiente Pra jogar os caras Pro bombear Ó Ó Ó Ó Ó Já tomou um pouquinho Aí o Bistela Já terminou de tomar Toma aqui também Toma lá Calma É 4x2 de novo 4x3 Beleza Beleza Engata Engata Vamos Vamos Contra 5 Temo arma O Apocão A boca Ataca novamente Falou Eu tô acreditando no 7 No 7 No 7 Cara Depois que faz 1 2 Não para De CT A hora que o CT Encaixa Não para mais É uma máquina 6 mínimos Se fizer 5 Eu acho que já foi Beleza 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 Eu Eu começo a pensar Às vezes O quão delusional A gente é De pensar Que tipo O PikBan Vai fazer a diferença Nesse jogo Tá ligado Beleza Agora a gente tem 2 No Bombe B Bora Tem 3 No Bombe B 3 Beleza Beleza Calma Que isso Que isso Ele é rápido Que isso Ele é rápido Que Ele vai plantar Ele não plantou Ele não plantou Mas valeu 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 Que Plantou Puta Puta que pariu Gaulese Eu Não 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 Você Mas o round Você não fez nada Não tem como ele perder Esse round Cara Não tem É Não tem Velho Aqui A história Já está escrita Velho Aqui a história Já está escrita Isso aí eu faço Na Ranked Pro É 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 Eu avisei Rapaziada Eu avisei Estão Perguntando Aqui Se o Monizy Tem Adesivo Rapaziada Cara Tem Um Adesivo Que É O O Gold Né Tem Adesivo Do Gold No CS Guardou 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 Não Mas é Que Tá Também Vamos Vamos Porque Esse 3x3 A G2 Ela sonha E ganha Time Grande Tem Que Colocar Que Ela Tá Indo No 3x3 Porque O Outro Time É Pequeno Então Mi BR Tem Que Ir Nesse 3x3 Aqui Tigrão Olha 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 Queima Queima Já Sabe Desse Beleza Ó Ó Clica Na Bomba Já Viu Já Falamos Sobre Esse Clica Na Bomba O Resulta Viu Tinha Aí Vai Representar Nós Nesse Showdown Cara Você Pode Se Vingar Ainda Dessa G2 Aqui Da Nave Sabe Será Que Não Tem Cinco Car Aqui Nos Nossos Chats Capaz De Fazer Isso Só quero é ficar xingando mesmo aqui Cara, cadê o nosso Monesi, velho? Essa é a pergunta Cadê o nosso Monesi? A gente tem que aparecer o Monesi, velho Ó É, 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 é Insanidade a gente dizer Que o nosso Não é nem Monesi, né? Porque ele é mais, né? Ele é mais A gente tem um codezera, correto? Cadê o nosso Mini codezera? A galera não tá entendendo a gravidade Do que tá acontecendo aqui, acabou o meme Os especialistas tão dizendo O cientista tá dizendo Olha lá, o meteoro tá caindo E a gente tá fazendo certo Beleza, BRN Beleza É isso, é isso Vamos plantar essa C4 Isso, dá um isso Calma 4x3, bomba plantada Lá vem o mini Satanás Beleza Ó, chegou Chegou Ó, uma Hum Teve ter Ele é cheio de ideia, né? Ó lá Puta, é o Nico ainda junto com o mini Com o mini Boa Ah, não Beleza, beleza, beleza Tudo nosso aqui, viu? Tudo nosso Beleza Vamos 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 13x3 Olha Não, não, não Não Quer não? Não, não Não O Liminha O Liminha Ele tem um perfil de pai de atleta Não tem? Analisa bem o Liminha, velho Ô, ele torce Ele acompanha Ele gosta do esporte Ele vai, tipo assim, sabe? Eu, eu acho que você Sabe Olha o Liminha Você tem um perfil que a gente procura Na Apocas Agents Hum, a gente já viu isso no Major, hein? A gente já Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Cara Eles, eles já Eles já Pra eles, eles já se Olha como valeu a pena São 10 match points Beleza Que isso? Ele matou dois Em três lugares diferentes? Que isso? Ah, mano Esse Ah, não De novo não Foge daí, cara Foge daí Isso aí é o portão Do capeta Beleza, Turtle Porra Bota ele no bolso, velho Não Nossa Morreu na HE Bora, gente Vamos ganhar Esse coachzinho Vamos ganhar Vamos ganhar Esse coachzinho Não tem smoke Isso é bom Beleza Ele já tá Já tomou um tá ligado Ó Beleza Aí você humilhou ele Beleza Chegando com os caras Que ele tá jogando É fácil Eu quero ver Botar o Monezy No lugar do BRNZ E o BRNZ No lugar do Monezy Pra ver se o BRNZ Não tinha dropado Trinta bonecos Já do MBR Feito Não é? Porra Aí é fácil, bicho Gal, ontem Teve a estreia Do Ferro Nos podcast Que bonito Que legal E você contou Pro Ronaldo O tanto de cacete Que tu levou Nessa vida Até tá aí Foi 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 Tem que tomar cacete Foi 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 Ó Aqui acabou Mas a gente precisa conversar A gente precisa conversar A gente precisa criar Essa academia E a gente precisa Se emplacar Um todinho Em algum time Foda Internacional Tá ligado, velho? É aula de inglês Aos dois anos É É 16x6 Valeu 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 Aí o dia, né, cara? Aí o dia O dia, velho